Ei, não, 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 pode parar, pode parar, não se permita ficar com seus pensamentos focados nessas coisas que te põem para baixo assim, não faça isso com você, eu sei que a sua autoestima foi afetada, sei que você anda cansado de tudo, mas não deixe o inimigo determinar o que você sente ou o que você pensa, essa tristeza não pode morar no seu espírito dia após dia, deixe então de ficar tentando entender a razão de tudo, eu sei que as pessoas em sua volta podem não compreender o que se passa dentro de você, mas como, se nem mesmo você está conseguindo decifrar as suas emoções, você pode de repente se sentir hoje pequenininho, pequenininha, mas saiba que possui na verdade um espírito imenso, enorme você pode pensar que Deus não existe ou se existe simplesmente se esqueceu de você, se esqueceu de você mas ele existe sim, não se esqueceu de você, não se esqueceu dos seus sonhos a verdade foi ele que fez eu falar tudo isso começando a nossa oração de hoje para que você tenha uma corda para a vida, mude seu foco e continue em frente ele mudará essa situação sim, e fará com que você tenha ainda muitos motivos para rir, sorrir e ser feliz amém? não conseguir entrar na sua casa, não conseguir entrar no seu carro, não conseguir entrar na sua casa isso pode ser realmente muito frustrante para não mencionar o inconveniente manter as suas chaves, pode manter preso e improdutivo isso rouba o seu tempo, rouba a sua paz, a sua alegria no nível espiritual, minha gente precisamos também de chaves para acessar o que Deus tem para nós e uma dessas chaves chama-se fé é uma semente de fé que hoje eu quero que você plante adquirindo o kit da colheita sobrenatural e com esse voto que você irá tocar o céu atingir o coração de Deus e abrir as portas não apenas para que ele promova a realização do que você necessita mas também para que realize os sonhos do seu coração você não tem que viver em derrota levando uma vida medíocre travando lutas sem fim ou vivendo em qualquer tipo de escravidão por tempo demais a chave para uma vida de vitórias, de abundância e fartura chama-se fé então hoje, pega o seu telefone e liga para fazer um voto com Maria adquirindo o kit da promoção do aumento, do crescimento da colheita sobrenatural 2122408 meu nome é Luciana, moro em Carapicuíba quero agradecer porque quando eu comprei o meu primeiro kit na mesma semana, antes de receber o kit eu já recebi a graça recebi a graça da minha vida financeira e coloquei minhas contas todas em dias o Senhor me deu prosperidade no meu trabalho que eu não estava, eu trabalho por conta e não estava vendendo nada e eu agradeço a Deus a Nossa Senhora que passou na frente que o meu esposo arrumou o emprego hoje faz um mês que ele começou a trabalhar está ganhando mais do que a gente imaginava eu não tenho dúvida que a mesma coisa acontecerá na sua vida agora depende de você você vai ficar aí duvidando ou será que você vai esperar para dar um passo de fé somente quando você receber a sua graça não, Deus diz para que você veja você precisa ter fé então hoje demonstre a sua fé 21 22 40 0 8 nosso painel é digital da local web a gente consegue ver na hora quantas pessoas estão ligando para a gente já temos 27 pessoas na linha 29 só falta você 32 2 1 2 2 2 40 0 8 a Juscelia Anditaquera mandou para a gente o WhatsApp Fábio acabei de fazer uma aliança com Maria pelo meu apartamento meu irmão Maria vai passar à frente querida o Fábio também te gostou dos dias eu sou o Derval eu moro no Jardim Guatimia acabei de fazer um voto de fé com Maria pela empresa que eu quero montar Maria vai passar na frente meu irmão 37 pessoas na linha estou esperando a sua ligação hoje é o seu dia 2 1 2 2 40 0 8 vencer seus desafios seus sonhos não é desistir eu creio que o melhor da vida está por mim quando tudo é possível seu milagre vai acontecer com falta o tempo descubra o campeão que há em você um dos segredos para que a gente consiga de verdade vencer os desafios da vida encontrar mais ânimo e disposição para a gente encarar o nosso dia a dia e assim alcançar a plenitude do nosso destino é encarar tudo com a perspectiva correta é encarar todo dia como um presente de Deus o Fábio não entendi é que algumas pessoas já tem o hábito de reclamar e reclamam de tudo e encaram mais um dia como se fosse algo banal e nós precisamos é obter a perspectiva correta algumas pessoas se sentem sobrecarregadas todas pelos seus deveres e responsabilidades mas eu quero que você então entenda que essas coisas também são presentes e essas pessoas reclamam por precisarem ir trabalhar ou cuidar das crianças ou seja você não precisa fazer nada na verdade você tem o privilégio de fazer todas essas coisas Deus lhe dá o fôlego de vida você não conseguiria ir para o trabalho cuidar das crianças ou de repente organizar os comprovantes os seus pagamentos as notas fiscais faz aquilo que você compra se Deus não lhe desse a força para isso não poderia trabalhar se Ele não lhe desse a oportunidade então o que eu quero é que você mude a sua perspectiva você não é obrigado a ir trabalhar na verdade é um privilégio ele trabalhar também não tem de cuidar dos seus filhos mas tem o privilégio de cuidar deles olha sabe quantas pessoas dariam tudo para ter filhos alguns casais gastam milhares de dólares e passam por procedimentos clínicos dolorosos em seu esforço para terem filhos elas dariam qualquer coisa para estar nesse momento limpando a bagunça de seus filhos então agradeça a Deus todos os dias por abençoá-lo por abençoá-la com filhos eles são um presente de Deus o que eu quero é que você não considere nada como algo comum nem mesmo o fato de ter conseguido sair da cama esta manhã sem ajuda de ninguém quando abriu os olhos você pôde ver quando disse as suas pernas para andarem elas obedeceram quando um cachorro latiu quando os passarinhos cantaram você pôde ouvir isso quando seu filho lhe deu um abraço você pôde senti-lo quando você tomou o café da manhã pôde também sentir o gosto da comida então meu irmão minha irmã se você quer ter a perspectiva correta então aprenda a valorizar as coisas simples com as quais Deus o abençoou às vezes pensamos ah Fabio a minha vida é uma rotina eu apenas me levanto vou trabalhar e depois volto para casa olha nada de empolgante assim acontece simplesmente eu faço a mesma coisa sempre sem parar todos os dias pois é mas o que a gente precisa é ser grato pela vida de rotina diária cá entre nós não há nada de errado no fato de se levantar e de trabalhar não há nada de comum em poder ver em ter amigos ou uma família todos eles são presentes de Deus a verdade é que muitas vezes não percebemos quantas coisas maravilhosas temos até algo no ser tirado então por favor não saia por aí reclamando dizendo que tudo está errado na sua vida mude o seu foco eu entendo que você talvez não tenha uma saúde legal mas você tem a sua família você pode ser grato por isso talvez quem sabe não pode andar mas você pode ver agradeça a Deus então pela sua visão talvez você não tenha um emprego nesse momento mas sua mente funciona seus braços se movem suas pernas funcionam todos nós possuímos algo pelo qual podemos ser gratos então mantenha o ponto de vista correto se você tem dificuldade em dormir à noite pense em todas as pessoas sem teto sem cama se estiver preso no trânsito pense em todas as pessoas que não podem ter um carro caso tenha tido um dia ruim no escritório pense nas pessoas desempregadas ansiando por emprego se precisar de repente andar um pouco até o ponto de ônibus agradeça a Deus por ser saudável e poder andar se os seus cabelos estão ficando grisalhos seja grato por eles não estarem caindo ser grato minha gente é a chave é o segredo para permanecer feliz então me incentivo no começo da nossa oração de hoje para que você mantenha a perspectiva correta não olhando apenas para o que não tem não olhando apenas para o que falta não olhando apenas para as coisas erradas nada disso esse é o jogo do inimigo reconheça o fato de todos os dias serem únicos e insubstituíveis seja grato pelas coisas simples abraça os seus filhos todos os dias dedique tempo às pessoas que você ama eu aprendi que as sementes do desânimo elas não conseguem criar raízes em um coração grato então se você mantiver a perspectiva correta em vez de reclamar aprender a dar a Deus o louvor continuamente ele promete que quando você louvar você será elevado Deus armará suas bênçãos e o seu favor sobre você de maneiras incomuns e sobrenaturais amém? bom dia Fábio eu estou iracido em Tira Foria eu estou te ligando para dar um bom dia e te dizer que olha estou maravilhosamente bem depois que eu adquiri o seu kit não sou mais aquela pessoa deprimida de cabeça baixa não hoje eu sou feliz 5 horas da manhã já estou de pé te acompanho todos os dias abraço a todos vocês estou muito feliz graças a Deus Maria já passou na frente ô minha irmãzinha que Deus te abençoe cada vez mais que coisa tremenda você também está acompanhando a gente Deus não desperdiça nada tudo que você passou viveu e enfrentou foi apenas Ele te preparando para algo incrível que está por vir amém? e vindo no meu coração neste instante um casal meu vindo os dois empregados ô Deus passa na frente Senhor abra as portas de emprego para esse casal Senhor haja com teu poder na vida deles pai e Deus colocando meu coração você minha irmã entendo o que eu vou dizer você não pode ficar com a cabeça na lua assim eu sei que você amava essa pessoa que ela era tudo para você mas você não pode deixar tudo de lado pelo fato dela ter partido se você ama tanto assim precisa é se esforçar para honrá-la para deixar orgulhosa de você se entregar dessa maneira vai entristecer cada vez mais essa pessoa e dificultar com que ela siga em paz nesse novo plano então Deus chega para lá nessa tristeza nesse desânimo nessa apatia vista hoje o seu melhor sorriso e dê motivos para essa pessoa ver que você possui uma alma talhada no aço sim dê motivos para ela ficar cheia de orgulho de você mostra que você é forte que você é valente amém? você também aqui é o Eloy de Carapicuíba sempre estou indo nos seus encontros neste domingo eu adquiri o kit da mãe de Deus e estava pedindo orando junto com você na rádio com o kit pedindo para a mãe de Deus abençoar para que eu trocasse de emprego eu consegui trocar de emprego hoje eu consegui um novo emprego eu sou professor eu não estava contente em uma escola e agora fui transferido para uma outra bem melhor do que eu estava e meu irmãozinho crescimento profissional é Deus cercando com seus favores todos que rezam comigo todos os dias aqui para a Tropical e vindo meu coração a você rapaz olha aqui na boa você vai se contentar onde você está cara você possui uma mente privilegiada poucas pessoas tem essa garra que você tem então por favor estique o pescoço e olhe para cima do muro há coisas incríveis para você conquistar lugares tremendos para você conhecer você não pode desperdiçar esses dons que Deus te deu não amém você também na linha Oi Fabio Teruel meu nome é Edmar Gomes de Oliveira moro aqui em Guaianazes eu estava com a causa parada na justiça vindo a sua rádio e as suas orações consegui a graça que eu tanto almejava eu consegui esse processo Fabio Teruel é meu irmão que Deus te abençoe também sempre cada vez mais é somos homens rezando com o Fabio Teruel também todos os dias aqui pela Tropical FM Espírito de Deus mostrando meu coração nesse ano de você ouça você que me ouve nesse hospital eu preciso ser até duro com você por favor pare de olhar para o futuro e se ver no caixão pare de olhar para o futuro e ficar imaginando quem irá no seu velório quem irá sentir falta de você será que você não percebe que esse é o jogo do inimigo o que ele quer é exatamente isso que você fique à espera do pior não recuse esse tipo de pensamento aí na sua mente sinta nesse momento é o seu sangue ferver em suas veias é o Espírito de Deus que está nesse instante te visitando curando você você não ficar apenas curado não mas mais sorte melhor do que antes disso tudo ter acontecido amém e vida também no meu coração você minha irmãzinha poxa na boa será que você não percebe que o que essa pessoa quer é te irritar tirar sua paz e você tem caído no jogo não responda mais a essas provocações ah mas eu não tenho sangue de barata não é questão disso não é questão de não deixar que gente inferior que gente escrota que gente que age em nome do inimigo tire você do sério ei ignore esses ataques é simples assim amém eu estou liberando nesse set o telefone da central da fé que é o 0 prestador a 11 26 26 42 30 para você colocar no colo de Maria nas mãos de Jesus essa graça que você precisa o milagre que você necessita você que me acompanha pelo youtube pelo facebook pelas redes sociais coloque nos comentários o seu nome e essa graça que você tanto precisa vamos senhorar por você levar no finalzinho do meio o seu nome até a basílica de aparecida não tenha dúvida que Maria vai passar na frente intercederá por você e esse milagre creia confia vai acontecer nossa senhora olha quantas pessoas ligando mãe de Deus quantas pessoas também adquirindo nosso kit acolhe esses pedidos passa na frente e derrama sobre esse teu filho essa tua filha e agora nesse instante uma chuva poderosa de bênçãos gente nossa senhora já chegou já está aí abra as portas para a mãe de Jesus entrar e repita comigo essas palavras vem Maria vem nossa senhora vem santa milagrosa pode entrar entra que essa casa que essa casa cubra cubra meu lar e abençoa minha família com seu manto azul sagrado nossa senhora ei eu sei que o que você tem enfrentado não tem sido fácil na verdade nem você sabe onde tem conseguido forças para continuar de pé mas entenda todos nós passamos por épocas na vida em que não conseguimos entender o motivo de tantas provações por isso por mais difícil que a situação pareça eu te peço não se entregue não deixe o desespero tomar conta de você desestabilizar as suas emoções nem secar as suas esperanças nossa senhora vai tocando hoje de modo especial nessa pessoa que está com os nervos a flor da pele toca nossa senhora no coração dessa pessoa que anda com o sistema nervoso abalado toca mãe nessa pessoa que anda ansiosa angustiada demais oh nossa senhora toca nessa pessoa que sempre teve muita fé mas que hoje anda tão confusa toca nessa filha que amanheceu com um aperto no peito restaura a fé desse teu filho que anda indeciso demais aumenta a paciência dessa pessoa que anda no limite meu irmão minha mãe qual é a graça que você precisa é a libertação das dívidas é a libertação de uma pessoa de um vício é emprego pra você pra alguém da sua família é a sua cura ou a cura de alguém que você ama é a restauração de um relacionamento é a compra da sua casa é a prosperidade pra sua vida é força ânimo coragem motivação pra você conseguir seguir em frente então concentre-se na bênção que você precisa e reze comigo assim Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém rezamos oramos juntos não tenha dúvida que Maria já está agindo em sua vida intercedendo a seu favor e antes que você pense imagina estar assim com essa promessa nas mãos amém eu quero falar pra você hoje sobre como resistir as tentações olha não importa quão bom seja o seu coração e nem importa também a sua determinação em sempre trilhar o caminho do bem uma coisa é certa as tentações virão e quando elas aparecerem é importante que você reconheça as áreas da sua vida em que você está sendo tentado porque só assim você pode manter a guarda e lutar contra ela o que impede minha gente muitas pessoas de serem livres é viver em negação eu li um estudo que dizia que 70% dos alcoólatras acham que não tem problemas com álcool olha se você não for honesto consigo mesmo será muito difícil ser livre você precisa é ser sincero e admitir Deus aqui está uma área em que eu preciso mudar se você de repente tem um problema em ser uma pessoa impaciente alguém que sempre gasta mais do que ganha alguém que tem problemas com álcool o primeiro passo para se libertar é identificar o que está te mantendo em um cativeiro você não conseguirá vencer algo que não é capaz de reconhecer enquanto você estiver minimizando tentando esconder agindo como se não existisse isso será algo que não vai desaparecer ignorar o inimigo não fará com que ele desapareça da sua vida ele já conhece o seu ponto fraco e você já deveria conhecer também de repente é o seu gênio forte seu pavio curto seu temperamento explosivo um jeito ciumento possessivo de ser uma mania de comer doce demais eu conheço gente que toda vez que está prestes a ser promovida o mesmo problema com a língua grande as coloca em apuros elas falam demais dizem coisas que não deveriam se essas pessoas fossem honestas consigo mesmas diriam Deus esse problema de eu não conseguir controlar o que eu falo oh Deus está me atrapalhando está me prejudicando me ajude a lidar com isso é quando você admite e é honesto consigo mesmo que Deus te ajuda a chegar mais alto a Bíblia diz ali em 2 Pedro 2,19 que você é um escravo do que quer que o controle eu conheço pessoas que são escravos da preocupação outras da ansiedade outras de um temperamento difícil outras de um vício de um mau hábito mas ouça o seu destino é muito grande a sua tarefa é muito importante seu futuro é muito brilhante para você deixar que algo pequeno assim te controle Deus nos criou para sermos livres não para sermos livres mas totalmente livres entenda o inimigo não tem truques novos é por isso que você não pode continuar cedendo as mesmas velhas tentações a Bíblia diz o seguinte o espírito está pronto mas a carne é fraca nós temos boas intenções nós queremos fazer a coisa certa mas sozinhos é difícil nos libertarmos de um vício de um mau hábito de um comportamento errado nós precisamos então recorrer a Deus mas aqui está o segredo não espere até que você esteja no meio da tentação para somente aí pedir a ajuda de Deus não ore antes Fábio eu não entendi se você de repente tem um problema com o seu temperamento é uma pessoa muito esquentada para ver o curto quando você se levanta de manhã antes de sair de casa ore Deus eu estou lhe pedindo para me ajudar a controlar o meu temperamento hoje ajude-me a ficar calmo e não ceder a tentação de revidar as provocações veja não espere até que você esteja no calor da batalha com o seu sangue quente ore antes talvez você esteja tentando perder peso e ser mais disciplinado em relação a sua alimentação bem você não pode esperar até que você esteja na praça de alimentação de um shopping com todas aquelas tentações em sua volta para começar a orar ó Deus não me deixe olhar para aquele brigadeiro Deus me afasta desse bolo de coco não ore antes quando você acordar de manhã diga algo como Deus ajude-me a ser disciplinado na minha alimentação hoje ajude-me a manter o foco a cumprir o meu objetivo você tem que se fortalecer antes então quando essa tentação chegar você estará tão centrado focado tão disciplinado tão forte em seu propósito que será capaz de resistir olha eu conheço uma senhora que era viciada em máquinas de casta-níqueis ela conseguiu se livrar há um ano já não joga eu perguntei como é que ela havia conseguido ela me contou que apenas conseguiu novos amigos se livrou das pessoas que arrastavam para baixo conseguiu pessoas que a puxavam para cima essa é outra coisa importante que você deve fazer se afastar de pessoas erradas você não pode orar e pedir a Deus para ajudá-lo a superar um vício e em seguida sair com pessoas que te incentivam ao contrário se você está tentando se libertar do vício da bebida não vá com seus amigos a lugares onde está todo mundo bebendo aí você pode dizer assim ah Fábio é só um happy hour com o pessoal da empresa eu sei me controlar se você tem um histórico complicado não brinque com fogo vai acabar se queimando afaste-se desse ambiente fuja da tentação se os seus amigos não frequentam outro tipo de lugar encontre novos amigos a filha de uma amiga gostava realmente de um cara que havia conhecido só que ela começou a frequentar uma igreja e ele continuava a querer apenas balada farra, bagunça, bebedeira ela se dedicando aos estudos ao trabalho e ele com nenhum tipo de compromisso nem sequer objetivos ela tentou convencê-lo a mudar o seu comportamento mas nada até que finalmente ela olhou para ele e disse olha ouça se você não quer ir para o céu comigo tudo bem mas eu não vou para o inferno com você o que eu quero dizer é que se você for libertar-se realmente daquilo que pode estar te retendo você poderá tomar algumas decisões duras e difíceis se depois do expediente você está sempre saindo com amigos que traem suas esposas cuidado pois os espíritos são transferíveis se passar com eles o tempo suficiente ficará tentado a se comprometer se você passar tempo suficiente com uma pessoa que é invejosa acabará se tornando alguém assim também tem gente que quanto menos você poder ficar perto melhor então se você quiser resistir à tentação evite as pessoas erradas evite os lugares errados aí você pode dizer Fábio, fica tranquilo eu sou uma pessoa madura tenho os pés no chão não não importa o quão forte você pensa que é a tentação vem a todos nós por isso se você sabe que não pode começar a beber não saia com o pessoal depois do expediente não vale a pena perder o seu destino se você é casado e de repente alguém da sua empresa te deu bola evite conversa fiada no whatsapp não vale a pena arruinar o seu casamento fique sempre atento não vale a pena ser desviado de onde Deus quer te levar essas tentações podem parecer atraentes no começo mas elas sempre terminam em margo e dor as tentações são assim muitas vezes chegam parecendo tão atraentes convidativas e aí pensamos ah cara eu só vivo uma vez não vai machucar ninguém todo mundo faz isso o que é que tem? não não seja enganado por trás desse prazer você pode não sentir isso no começo mas 20 anos depois você será uma pessoa viciada solitária doente deprimida há um prazer temporário em ceder à tentação mas eu quero que você saiba que a dor a longo prazo sempre irá superar em muito o prazer que você teve aí você pode dizer poxa Fabio é difícil resistir pode ser difícil mas sabe o que é mais difícil? viver em um cativeiro andar por aí se sentindo mal consigo mesmo para eu saber que está muito abaixo do seu potencial não há nada pior do que passar a vida preso a coisas que você no fundo sabe que pode vencer e derrotar ei você que está me ouvindo hoje em um exato instante se você depende saltando contra algum tipo de vício mau hábito atitude ruim saiba que você está permitindo assim que algo pequeno demais o controle então deixe-me dizer algo que você já sabe você é melhor do que isso você é um filho do Deus Altíssimo tem sangue real fluindo em suas veias por isso não se atreva a permanecer onde você está você pode superar qualquer coisa em sua vida seja grande ou pequena não importa se é uma atitude negativa ou se você é um viciado em cocaína o poder em você é maior do que o poder que vem contra você você tem que dizer eu sou melhor do que isso eu não vou me contentar com a mediocridade eu vou cerrar os meus sonhos terei foco disciplina e com a ajuda de Deus eu vou resistir às tentações eu vou quebrar todas as amarras meu irmão minha irmã você é bem capaz existe de repente um vício algum tipo de atitude de comportamento de mau hábito de mentalidade errada que você sabe que está te afetando identifique o que é e comece a pedir a Deus que o ajude lembre-se o inimigo não tem entre os novos se você aprender a derrotá-lo hoje poderá derrotá-lo sempre não se coloque em uma situação que você sabe que será tentado a se comprometer eu creio declaro que você daqui para frente viverá na graça não será controlado por nenhum temperamento difícil por nenhuma droga vício luxúria medo preocupação todo tipo de fortaleza está sendo destruído nesse exato instante toda escarvidão está sendo quebrada cada corrente está sendo solta você vai resistir às tentações e terá liberdade em todas as áreas da vida para que consiga assim se tornar tudo que Deus o criou para ser em nome de Jesus gostando que estou o Senhor prostrado a clamar querendo mais de você buscando seu olhar Tô carente de amor de alguém que queira me amar esse alguém sei que é você amor que só você pode dar chame o meu nome que eu vou ouvir bate em minha porta que eu vou abrir entre em minha casa Senhor fica aqui comigo que eu vou te servir com você a mesa quero me sentar a minha voz calar só pra poder te ouvir seu sangue seu corpo Senhor com a minha alma se juntar e unir fica comigo Senhor fica comigo aqui hoje eu quero te servir que eu vou te servir tchau o é o 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